Desta vez estou aqui com um amigo meu, que se chama Rafaela, ou está lagado, espero que vocês estejam bem, que ele está aí a perguntar, e que gostem do conteúdo deste blog se fosse maravilhoso que vocês gostam, e desta vez estou aqui para ajudá-lo, que ele está fraco, para vos ajudar, para trazer mais um conteúdo maravilhoso do blog se fosse no futuro, se vocês gostarem do vídeo, e matei um player sem querer, finalize ele, ok, vamos lá, vamos lá, não se esqueçam de se inscrever no canal, e dar like, e dê um like para a minha gata, que a minha gata está aí a apanhar, uma bela minha asda aí, não ganhaste aquele? Não, este já era o último vídeo, para mim, ah ok, ok, então deixa-me bater primeiro e tu, e coisa, isso é mais fácil, eu bato primeiro e tu finalizas, que acho que eu mato logo, eu mato logo, mato, pera aí, mata, é tudo teu, aproveita-o, aproveita-o, aproveita que está fraco, como estás com efeito logo, e também isto é fácil para ti, eu vou atacar o bicho, eu atacar o bicho, eu atacar o bicho para nada, meu, eu tenho aqui o meu smoke, queres? queres o meu smoke? ver se eu tenho aqui na bag, uma dessas, ver se quiseres dropar, vai dar uma toda, drop aí, drop aí, apanha, não há comas? Não há comas? É de Marcelara. Isso mesmo. Não, não há comas a brincar, já não aconteceu, não há ricos. Porra já. Já não aconteceu, mas tem um grande. Ah, isso acontece a vezes. Tens aqui um bichinho, é teu amigo, podes bater nela. Tu tens o Buda definitivo ou não tens? O Buda não é... 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 Espera aí... Já me mentei... O Buda não é... O Buda não é... É melhor tu matá-los agora que é... O Buda não é... Ok, vou aqui dar dinheiro... Ah, não, vamos dar dinheiro. Olha, este aqui está com metade da vida, aproveita. Ok. Eu estou aqui a apanhar para ele... Mata... Ah, eu matei sem caralho. Espera aí... Vem aqui, vem aqui, Rafael. Estás... Já estás com o Quantum Master ali no... No... Do... 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 Do Black Lager. Ah, matou dois todos. Hum... Já estás com o Quantum Master ali no Black Lager? Easy. Matou. Acabaste da missão? Ah, ainda não. Ah, ainda não. Agora... A espada está a ver aqui. O quê? V2. Esta é a espada? Esta é a V2. Só o V2. Só o V2. Tem a V3. Mas a V3 é muito mais difícil de ter, porque tu tens de ter todas as raças no V3. Ah... Isso é... É a lixa. O dinheiro? Onde é que eu vou ao dinheiro? Não sei. Morreu? Acabaste a missão agora. Já estás com o nível. Já estás com o nível, rapazinho. A gente tem o nível de 110, cara. Ok. Falta de mais 15 níveis e tu podes fazer o boss. A única coisa amada aqui é que os bosses demoram muito tempo, a partir de tipo 20 minutos, 50 minutos. Alguns deles. Dois. I. Dois. Mata. Este aqui está. Tem que estar a formar. Do. Vem aqui Rafael. Estas aqui mais um. Uma raça rápida. Esta raça é tão rápida, meu. Só ver. Isto aqui é assim, é assim. É legal que eu consegui. Este é uma das melhores raças. Esta raça é muito boa. Muito boa mesmo. Para locomover-se. Esta raça, eu acho que sinceramente, se tiveres light ou uma fruta que esteja lá rapidamente a locomover-te para voar, é pá, eu acho que esta raça não é muito grande coisa. Coitado. O gajo vai-te matar depois. Estou a conseguir. Estou a conseguir. Estou a conseguir matar. Estou a conseguir matar. Ele vai-te passar. Estou a começar. Opa! Ei! Eu fui sem querer... Ou já morrou uma vez comigo sem querer porque eu ideal-tei-o que sem querer. Não foi intencionalmente. Fome sem querer, meu! ela entende por isso não precisas tomar para com quem que é o gajo de light? é, não estou preocupado quem que está de light? não viu só o que? ei, doitada mano, doitada, esse caixa anda assim por agora eu indico que a desktop é boa mas já tens quanto, já estás com uma série no quanto? do desktop? eu já estou com uma série 244 ah, só preciso mais mais uns 72 suponho eu já podes trocar por outra coisa porque quando tiveres 300 mestres em desktop em tudo o que é é, este outro tu podes sentar por causa do super humano sim o super humano já não é o tempo em que estou ao par eletro estou ao par vamos ter matado outra vez já, vamos fazer isso já, matar aqui este iiii mudaram a skill do stock, cara nem sabia que eles tinham mudado a estação isto era defante falta de clandos não, não há como bater com a estação quanto a isto o back step é muito OP eu fiz 2kg e novamente bato e eu acho que estou a nível 4x e bateu o over este e o kill o cara o mano Eu queria subir para fora do mapa Está bugado, já não consigo voltar Já não aconteceu, já não consigo voltar Não, quer dizer como é que eu volto? Arrasar, está Vou conseguir aqui desta parte de submarino O grande pista é uma coisa do género, mas De vez de ter uma cúpula, se dá a estrada a porta para fora da cúpula É por livre própria, mas não é assim um bando tão alto Vamos a ver se isto é do que é Mano, parede estúpida Parece que é isso Puter, puter Porque eu volto a aumentar mais 3 é a fruta, estás a ver? Minha fruta não é assim muito boa, mas Até que não é mato, estás a ver? É que eu volto a aumentar mais 3 Sabes o meu x da Yoru? Sabes quanto é que o meu x dá? Sabes quanto é que o meu x dá do Yoru? Quanto? 7 mil Eu dei depressão Eu estou aí mais depressão, tá bom? E o que é isso, André? Estás aí mais? Estás aqui outro Mas André, mas André, oh Rafael, ainda não fiz acredito nisto Porque eu posso aprimorar a minha hora, só preciso de uns experimentos Ok Sou mais rápido que tu, sou mais rápido que tu Sou mais rápido que tu O que era que era mesmo Ainda estou no estado do voo agora Daqui a pouco já não pode voar, às vezes estou mais rápido que tu Até o barco é mais rápido que tu Enquanto vou utilizar a furtão da chama e febre para ganhar coisas Ok E mais a chama, a gente vai lá Mata tudo, mata tudo, mata tudo Ok, ok Pode matar Não assina os mataste Que é mataste, ok Que é mataste, ok Ainda está dentro, André, só que tenho que comer as nós Já Mas não tens Mas não tens Mas não tens Onde tu me mandaste o gajo para a caneca Então, se eles conseguissem dar, então está para já morto Mas olha o tempo Mais 3, 64 Falta-te quantos? Falta-te quantos? 4, 15 Ok Ah Rega E agora vamos ver se consigo mais 3, 5, 6 Como que te chamas? Estás a matar aqui este Estás a matar o gajo Esse foi o gajo Olha isto Vou a gajo, vamos a ver este e bora Vamos Agora a gajo, bora voar Vamos buscar outra vez Já estou com 417 Já tens aqui, já tens aqui um bichinho para tu me matares com pouca vida Está bem Oi Os perigos Se vocês quiserem ajuda É só pedirem Eu estarei sempre livre Para vos ajudar E é só chamar-me no privado É só chamar-me no privado Ou uma dependida amizade Que eu posso aceitar E se eu aceitar Podem pôr no BlackFoods que eu vou vos ajudar ao bom bocado A reforme cá E rapaz Que é isso Estás mais forte Já tens a coisa do sal? Já tens a serradura do sal? E quanto tu vai fazer? Eu vou tex-te no máximo Pode matar Pode matar Pode matar Pode matar Quero dizer Dá para pôr 1 e dá para pôr 2 Quero dizer O que é que muda o que é? O que é que muda do v1 para o v2? Da... Da dark step Da dark step Ah muda os movimentos Sabes? Deve mudar as kills Ok Tens aqui um amigo para matar Um 4 é de 19 Só falta mais 6 levels Vou ver daqui a pouco já podes fazer o coiso Muito pouco Calma lá Estás muito forte Estás a luz com pouca vida Aproveitam Bem pessoal o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desculpa pelo burro da minha gata Não posso fazer nada Não posso fazer nada